Kelly e Cristina, faça esse favor. Dona Kelly, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É um prazer. Pode olhar aqui naquela câmera, para aquele rapazinho ali, olha para aquele óculos dele ali, que está aparecendo. Dona Kelly, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Dona Kelly, você mora em qual área da cidade? No Palmares. No Palmares? No fim do Palmares. É, estudava onde, Kelly? Eu estudava no Bódromo, no Charles Garcia, em Mansar, tudo por aí, estudei. Irmã Santos, e a senhora tem quantos anos? Eu tenho 29. Tem filhos? Tenho. Solteira, casada, amaseada? Agora eu estou solteira. Solteira? Pelo amor, como? Ah, Dona Kelly, você sabe por que você está no programa? Estou sabendo porque meu filho mandou uma mensagem para cá, e aí eu fiquei sabendo que foi a premiada do programa. Ah, é, está legal. Nós estamos com uma pequena surpresinha para você, Dona Kelly. A gente está sabendo, você teve uma pequena movimentação lá na sua residência, um tempo desse, aí a Jaqueline, a nossa produção, entrou em contato, foi acionada aí, através da nossa produção. Eu quero lembrar que ela está participando, é só o tempo de pés, é na semana da... Sim, ah, é do mês da mulher, né? É do Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, e por isso que a Dona Kelly foi uma das selecionadas. Seu filho tem quantos anos, Dona Kelly? Ele tem 12. E o outro? Tem 9, eu tenho 4 filhos. 4, e aí a gente estuda onde, já? Estuda no Charles. No Charles, todos? Também. No Charles Garcia, no bairro Santa Rita de Castro. Santa Rita. E você mora no Palmares, final do bairro de Palmares. Pois é, você já conhece aquele rapaz ali que está entrando aqui, Dona Kelly? Ah, não acreditei. Ai, fala... Você já conhece esse rapaz aqui? Conheço. Quem é esse rapaz? Ah, ele é o pai dos meus filhos. É o pai dos meus filhos? Esse aqui é o nosso amigo. André? Vem cá, André. Vem cá, mais pra cá, assim, Dona. André, por que você procurou o programa? Boa tarde. É que a gente separou, né, com ela. Vocês separaram? A gente está brigado. E foi a única maneira de eu conseguir fazer alguma coisa pra me reconquistar o modelo, né? Eu não sei de onde, eu criei coragem, mas... Eu sei que muita gente vai bagunçar comigo, mas eu estou pouco me lixando. Eu só quero dizer pra ela que eu amo ela, que daqui pra frente, se ela me aceitar de volta, eu só vou fazê-la feliz. E o que é esse buquê aí, essa flor aí que você ganha? É um pedido de casamento. Vem lá, meu Deus. Pensa aí, meu Deus. Um pedido de casamento? Aceita casar comigo. Olha, pela primeira vez na televisão de Parintins, um pedido de casamento todo ao vivo, especial Dona Kelly e o André. E vocês já estão, velho, agora, 14 anos. Tá obrigado mesmo? Dona Kelly, olha aí, Dona Kelly. O que você diz? Só depende de você. Depende de mim e dele também, né? Ele mudasse o jeito dele. Ele já vinha tempos me pedindo pra casar, pra casar. Se ele me prometer que vai mudar e me fazer feliz, eu aceito. E aí, André? Vai mudar? Com certeza. Olha, tu tá na frente de várias e várias pessoas que estão te assistindo agora. Estão te conhecendo, quem não te conhecia, o André, a Dona Kelly. Aí, ela tá fazendo esse pedido, aceita que vocês reatem, vivam. Vocês têm quantos filhos juntos? Quatro. Filhos que dependem muito da mente do trabalho e esforço de vocês. E aí? Dá pra topar esse desafio de mudar? Com certeza, né? É uma coisa mais que eu quero casar com ela, fazer ela feliz. Eu quero minha família de volta, perto de mim. Tá sofrendo? Com certeza. E aí, Dona Kelly? Dá pra dar mais uma chance? Peraí. Eu dou sim, porque eu gosto dele, né? De verdade. Então, vamos dar um abraço. Olha, as minhas estão todas chorando aqui. Cadê o beijinho aí? Foca neles aí. Cadê o beijinho? Pelo amor de Deus! Marra, rapaz! Dona Kelly, muito obrigado por ter comparecido. Desse aqui é o nosso presente que você vai levar agora. Gostou desse presente? Gostei! Então? Tá bom, obrigada. André, muito obrigado aí por essa coragem e boa sorte e seja feliz. Agradecer a Dona Cássia que me ajudou. Dona Cássia que foi o cupido. Dona Cássia. Apagar na mão da mulher aí, porque ela acabou do ar e do exaltar ela, que ela sai daqui novo aqui, olha já. Do meu lado, nunca mais ela sai. Nunca mais. Vai ganhar os filhos. Qual o nome dos teus filhos? É o Yuri. Vai, 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 nunca põe. É o Yuri, o Rian. Pode olhar, meu. Estão te olhando agora. Yuri, o Rian, o Carlos e o Iago. Yuri, o Rian, o Carlos e o Iago. Mandar um abraço para os meus filhos e dizer para eles que daqui para frente só felicidade. Só felicidade. Se Deus quiser, olha. Se Deus quiser, vocês vão ser muito, muito felizes. Obrigado aí, tá legal? Boa sorte. Boa sorte. Segura a mão da mulher aí, rapaz. E quando conhecer o Casório, vocês podem convidar a gente que a gente vai lá com toda a equipe. Com certeza. Meu amigo Melk e a Jaqueline e a Cassi foram escupidos. Marra, rapaz. Ele está mais nervoso. Rapaz, a noiva quase não chorou, meu. Quem chorou mais foi a Jaqueline aqui, rapaz. E aí, rapaz.